Violência contra as mulheres. O que os profissionais de saúde têm a ver com isso? O Brasil tem índices tão alarmantes de violência contra a mulher que nós podemos dizer que virtualmente nós vivemos numa epidemia. Isso tudo gera problemas de saúde às mulheres e, portanto, índices tão elevados de violência contra as mulheres são, sim, um problema de epidemia, inclusive a ter uma atenção especial por parte da vigilância epidemiológica do sistema de saúde. Em geral, quando essas mulheres começam a se relacionar com esses parceiros, elas não sofrem violência de cara, ela começa a ocorrer de forma insípida. Então, uma brincadeira de mau gosto, um xingamento numa briga, um ataque de ciúmes, até chegar num determinado grau onde elas nos relatam o seguinte, mas doutora, ele não fez nada, ele só me xingou. Ô doutora, ele não me bateu, ele só me empurrou. Então é necessário que os profissionais estejam atentos a isso. Não há uma relação igual entre homem e mulheres quando há uma violência doméstica. Há sempre uma relação de poder do homem sobre a mulher, há sempre uma relação de maior risco da mulher sofrer violências pelo simples fato de ser mulher. Mais de 40% das mortes violentas de mulheres são ocasionadas dentro de casa, pela mão do companheiro, do ex-companheiro, namorado ou ex-namorado. O Brasil é o quinto país do mundo com a maior taxa proporcional de homicídio de mulheres de todo o mundo. A violência é um comportamento proposital, que de alguma forma traz sofrimento, machuca ou mata outra pessoa. A violência contra as mulheres pode ser classificada em cinco tipos. A violência física, que é a ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. A violência sexual, que é uma ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal, mesmo que seja no casamento. Considera-se como violência sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar algum desses atos com terceiros. A violência patrimonial, que é o ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. A violência moral, que é a ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher. A violência psicológica, que é a ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. A violência psicológica é uma violação de direitos humanos e merece a atuação protetiva dos profissionais da área de saúde e de responsabilização do sistema de justiça. Uma violência psicológica, ela causa tanto dano numa mulher, quanto causa uma violência física, às vezes causa uma violência maior. Há várias pesquisas, não apenas nacionais, mas internacionais, que mostram uma grande correlação entre a violência física, a violência sexual, a violência psicológica e transtornos, principalmente os transtornos mentais comuns, sobretudo a depressão e a ansiedade, mas também TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ideação suicida e tentativa de suicídio. Essa correlação, ela se dá não apenas no período em que a mulher está sofrendo a violência, mas mesmo quando a violência para, ou seja, ela tem uma tendência a continuar num certo período de tempo, mesmo depois que a violência foi sofrida. A violência pode ser doméstica e ou familiar. A violência doméstica ocorre em casa, no ambiente doméstico ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação, inclusive em relações de trabalho. A violência familiar acontece dentro da família, ou seja, nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de parentesco natural, como pai, mãe, filha, ou civil, como marido, sogra, padrasto ou outros, por afinidade, como primo ou tio do marido, ou afetividade, amigo ou amiga que more na mesma casa. Mas, sem dúvida, a forma mais letal de todas as modalidades de violência contra as mulheres é a violência doméstica e familiar. A violência doméstica, para se ajustar à lei Maria da Penha, ela tem uns pressupostos, como, por exemplo, ela demanda uma relação doméstica ou uma relação familiar e de afinidade. Ela é, sem dúvida, uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de proteção às mulheres. Ela realizou uma verdadeira revolução no sistema jurídico brasileiro de proteção às mulheres. Hoje, já é lei que os profissionais de saúde e das instituições de educação notifiquem as situações de violência doméstica e familiar contra mulheres. E a notificação compulsória não é só importante para gerar dados, ela é importante também para acionar os serviços da rede que são essenciais para a proteção dessa mulher. Não basta que existam os serviços, mas os serviços não se dialoguem. É necessário que existam fluxos de comunicação muito bem construídos, que cada integrante da rede saiba qual é o seu papel na rede e qual é o papel dos demais integrantes da rede para que possam acioná-los e que hajam fluxos de referência e contra-referência e de articulação desse trabalho de rede. Porque a rede tem que trabalhar, segundo a nossa Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, ela tem que trabalhar quatro dimensões. A dimensão da prevenção, do combate, da assistência e da garantia de direitos. Na rede de enfrentamento à violência, encontramos vários serviços especializados e não especializados de atendimento às mulheres. Paves, no Paves, quase sempre presentes nos hospitais, DEANS, CEANS, CREAS, CRAS, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outros. É muito importante, portanto, que todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, que eles tenham uma postura ativa em auxiliar essa vítima a sair de uma situação de violência doméstica. E nós temos o papel, nós profissionais da rede, atores da rede, atores de contexto, temos esse papel de construir alternativas. Legenda Adriana Zanotto